Cara, nossa que maravilha, elas são super queridas, são super queridas. Estão fazendo um trabalho aí ó, perradíssimo, desde o início cara. Elas vieram aí de pai picareta nesse mercado cripto, trampando e sabe, meu, muito. É empreendedorismo no Brasil, né? É coisa de maluco tentar empreender em terras brasilis, é coisa de maluco. E aí poder ter um espaço aqui, poder compartilhar essa jornada empreendedora. Pra vocês verem como que tudo que você começa fazendo, se você se empenhar de verdade no que você tá fazendo, cara, dá certo. Dá certo. É muito legal.